Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Sabe? Tá rodeado de pessoas E mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma com saudades do altar Saudades da intimidade comigo Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, um relacionamento Tô te esperando no altar Tô te esperando no altar Você vai cantar de novo, vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar Você vai cantar de novo, vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar de novo, vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar de novo Eu vou curar de novo Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma com saudades do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas sou eu te chamando Para um encontro, um relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Tô te esperando no altar Tô te esperando no altar Filho amado Você Vou te esperando no altar Vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você Vai cantar de novo Vai cantar de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar És como um vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como um vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Filho amado Tu foi gerado no altar Filho amado Filho Filho Vem depressa Vem depressa Você foi gerado no altar Filho Filho amado 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 Filho amado